Fala minha galera da Paraíba, galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso toca aqui com o Del Ferreira Volta pra tocar aí, vai meu filho E vem com o Hawan Pensou que era um bom negócio Do nada terminar comigo Agora você tá sofrendo Se arrependeu em alto nível E você escolheu Fui se aventurar Pode continuar fazendo o que cê tá Mas quando abri o olho Depois de um beijo sem gosto E vem nesse momento aí E faz o que eu vou te pedir Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Você fez a sua escolha Agora sofra as consequências Pensou que era um bom negócio Do nada terminar comigo Agora você tá sofrendo Agora você tá sofrendo Tenta não lembrar de mim Tenta não lembrar de mim Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Porque eu já te esqueci Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso toca aqui Com o Bel Ferreira Volta pra tocar aí Vai meu filho Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Bora meu amigo na Airtomix É nome de Vig Estúdio Gravando tudo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Em nome de Delta Connect, a sua melhor internet tem nome, Delta Connect E pros corações apaixonados, vem com o Raul Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei o solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no mulo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, guarda os fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, guarda os fugitivos Cê vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, guarda os fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Fala minha galera da Paraíba, galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso toca aqui com o Bel Ferreira Volta pra tocar aí, vai meu filho Vem com o Raul lá, o diferente E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem pisco no seu, de onde cê veio Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso sua amiga contou Não fuma, não beba, só transa Quer desafiar, sobe Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, alface ou não me subestima Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, alface ou não me subestima Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem pisco no seu, de onde cê veio Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso sua amiga contou Não fuma, não beba, só transa Quer desafiar, sobe Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, alface ou não me subestima Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, alface ou não me subestima Bora, Brandão, filho Bota pra tocar em todo canto, vai Toma nos pés Fala, minha galera da Paraíba Galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso toca aqui com o Del Ferreira Bota pra tocar aí, vai, meu filho Isso é Hawan E menina, me dá sua mão E pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta a minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha E tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Então diz que não me quer por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Erros lógicos, óbvio E cada letra em rap é um código Sóis do pictografado Só um sólido Sobto Nunca fui de fazer som pra público E peço meu universo Peço que entenda meu mundo Mina A gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo Vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der vai em paz Mito pé Tô vivo, quero viver, ensinar e aprender Menina, eu sigo com você Você, mas tente entender Eu tentei A vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo Quando eu chorava outra vez É Eu vou ficar, mas vou pela manhã E sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Eu sei que sou neanduan Sou todo errado Mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã E sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Eu sei que sou neanduan Sou todo errado Mas tô certo E ei amor Sei que tá tão difícil Eu falar de amor Porque lá fora É tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora Da gente se encontrar E ei amor Confesso que vacilei Confesso que vacilei Mas tava tudo bem Até tu perceber E agora você se foi Antes de eu acordar Pra não me dar motivo De me magoar E mais uma vez E me entreguei E para alguém Que não queria se envolver E me descuidei Confesso que vacilei Mas tava tudo bem Até tu perceber Agora você se foi Agora você se foi Antes de eu acordar Pra não me dar motivo De me magoar E eu fiquei aqui Sentado na sala Com a branja Lá de um beck bolado na mão Curtindo um rap Fazendo minhas trepas Teixeira ainda tá no colchão Foi a última vez Que me apaixonei Não sei o que aconteceu Tô tentando evitar Mas nada vai ficar Eu fiquei aqui Sentado na sala Com a branja Lá de um beck bolado na mão Curtindo um rap Fazendo minhas trepas Teixeira ainda tá no colchão Foi a última vez Que me apaixonei Não sei o que aconteceu Tô tentando evitar Mas nada vai ficar Para o meu cu Precisa do teu O Alôzão É minha página mais bagalada BBB PHB Em nome de Maza É boutique Bora, Neto, Cortella, make-up Fala, minha galera da Paraíba Galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso Toca aqui com o Del Ferreira Volta pra tocar aí Vai, meu Pense numa morena diferenciada Viu Vem com o Hawan É nome de Delta Conectin E já rodei Procurei Só com você Que eu aceitei Um amor Que eu pensei Tá escondido Mas eu encontrei Um abraço Desses apertado Que tu acertou No meu ponto fraco Descomplicou Que era complicado Morena Tu juntou Meu coração Quebrado Tenho cabelo preto Sorriso perfeito Mulherão da porra De um metro e sessenta Bom não Bom não Morena Bom não Morena Me prendeu um beijo Me apaixonou de um jeito Que não troca por nenhum esquema Bom não Morena Bom não Morena E já rodei Procurei Só com você Que eu aceitei Um amor Que eu pensei Tá escondido Mas eu encontrei Um abraço Desses apertado Que tu acertou No meu ponto fraco Descomplicou Que era complicado Morena Tu juntou Meu coração Quebrado Tenho cabelo Preto Sorriso perfeito Mulherão da porra De um metro e sessenta Bom não Morena Bom não Morena Me prendeu um beijo Me apaixonou de um jeito Que não troca por nenhum esquema Bom não Morena Bom não Morena Meu nome de Dourado Produções Tem que respeitar Meu filho Fica no celular O iPhone 15 chegou Viu meu patrão Tamo junto Bora neném Meu nome de Vig Estúdio Gravando tudo Pra nós, Andrade Manda um oi aí pro Rauá Vai Isso é Rauá E você já foi de azia Nos meus contatos E já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Descabou do seu olho Ela se esmou com um contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê E mesmo o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê E mesmo o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Bora meu empresário forte Ica nos celulares O rei do iPhone Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o Veio Sucesso toca aqui Com o Del Ferreira Volta pra tocar aí Vai meu filho E vem com o Hawan Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça E se queimou a língua estria e com brasa E olha como eu tô E olha como eu tô O mundão girou E beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Que perdeu Que perdeu Foi você E veja só você E por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Que fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça E se queimou a língua estria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser E beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Que perdeu Que perdeu Que perdeu Você Hoje não é mais A saudade que tirava Minha paz Não adianta Apelar Sai postando farra E beijo Não vai mais machucar Você pede o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidando 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 Me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar E pode tocar o terror Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Quer comprar, vender, trocar e financiar É esporte, cabe e ricos Tamo junto, meu padrão forte, junho Você Hoje não é mais A saudade que tirava Minha paz Não adianta Apelar Sai postando farra E beijo não vai mais machucar Se pede o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidando E me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Bora Jairo Marreiros Nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Vem currar lá Vem currar lá Vem novos de RT Acessórios Ódica Popular Samuel Estopica Tamo junto meu patrão Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acabou na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Bora meu patrão Marcos da Minja Bota pra tocar em Valença Vai meu filho Toma nos pés Bora lá no Gutenberg MV Santos Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso toca aqui com o Del Ferreira Bota pra tocar aí Vai meu filho Cadê minhas páginas da City Vem com o Hawan Quer ser minha atriz Minha dama de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Tipo um RD Vem com o Tripe da Manda As pote Minha manas Minha já foda Esse Halux Presidente Quantas horas Essa pote bacana Deixa eu gastar solo Minha cara de trana Deixou apaixonada As pote da City E as abalada Esses bico sujo Querem nem que eu ganha Deu sempre guiando Em toda madrugada Esses bico Querem nem que eu ganha O Whisky gelo de coco Foto pro Insta Só pra soltar o invejoso Deixa os menores voar Já que nós estamos com o Toro Foto da Nava Concego banida Só pra tacar o olho O corpo é sem atriz Minha dama de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Tipo um RD Eu tô com o tripe da moda Esses pote Minha mãe Elas me acham foda Esses rolox Presidente Quantas anos Essa tocha E macana Deixou a casa A minha cara de trana Deixou apaixonada As gata da City E as abalada Esses bico sujo Querem nem que eu caia Deu sempre guiando Toda madrugada O corpo é sem atriz O canas O Whisky gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o invejoso Deixa os menores voar Já que nós estamos com o Toro Vai dentro da Nava Concego banida Só pra tacar o olho O corpo é sem atriz O cana O Whisky gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o invejoso Deixa os menores voar Já que nós estamos com o Toro Vai dentro da Nava Concego banida Só pra tacar o olho O corpo é sem atriz O cana O Whisky gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar o invejoso Deixa os menores voar Já que nós estamos com o Toro Vai dentro da Nava Concego banida Só pra tacar o olho O gosto Fala minha galera da Paraíba, galera de Mulugu Aqui quem fala é o cantor Hawan E o meu sucesso toca aqui com o Del Ferreira Volta pra tocar aí, vai meu filho Em nome de Léo é um entretenimento Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copo em as vodka de sabor E as viva é só de fivela e chapéu E Rai Lucão, o Solzão, o seu filme pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão E Rai Lucão, o Solzão, o seu filme pretão E elas na carroceria e dentro da Rai Lux E elas movimentam no pitstutstut E vidro me passando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Rai Lux Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copo em as vodka de sabor E as viva é só de fivela e chapéu E Rai Lucão, o Solzão, o seu filme pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão E Rai Lucão, o Solzão, o seu filme pretão E elas na carroceria e dentro da Rai Lux E elas movimentam no pitstutstut E vidro me passando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Rai Lux E ela movimentam no pitstutstut E vidro me passando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Rai Lux E ela movimentam no pitstutstut Vidro me passando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando É nome de Instituto Singular Bora meu doutor Nilson Bora meu doutor Andressa Emily